GALERINHA FUDEU Morri Bojack Você consegue encerrar aqui? Hum... Tem que tomar cuidado nessa pedra Não tô com nada AIM DOING AIM DOING AIM DOING Ah, eu tô ligado, mano, depois que eu to meio pro Bojack, eu tô muito ligado, isso aí já. O poder vai me lascar em mil. O poder vai me lascar em mil. E aí? O que é isso? Não vou tomar 180, cara. Não adianta. Eu vou dropar isso aqui porque ele pode ficar a serra e eu tomar Vm1 e triste aí. Acho que é pro lado de vó. Ó o Vincent! Vem, vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim! Tem headchecks, amiguinho? Vim, vim! 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 Vim. Vim! Vim! Pai, pai! Esse cara tem alguma coisa comigo? Porque ele caga pra todo mundo, ele só vem em mim. E aí, não sei se você tem o que. Mas aí ele tá... Oh, vai se ter o farm, mano. De verdade. O... 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 O que? É, o Mori é pra mim mesmo, galera. Descobri isso agora. Acabei de descobrir que esse memento é pra mim, mano Melhor careca ganha? É a Adriana, pelo menos Ele pulou a janela Nossa, ele abriu a porta pra pular a janela, mano Eu amo o fato que não bloqueia a janela Obrigado pelo tanque, amigo Não Caralho, por que o vinho não ficou parado na porta? Caralho, eu achei que o vinho ia ficar parado na porta pra me tancar, mano Ah, eu agachei e pegou em mim mesmo assim, mano Aslanam Aslanam Oh, ok. Ah, a gente devia ter ficado na palha. Ah, a gente devia ter ficado na palha. Ah, a gente devia ter ficado na palha. Ah, ficou na palha. Ah, o Kraving fica. Só pode tentar travar a porta. Ah, a gente devia ter ficado na palha. Ah, a gente devia ter ficado. Ah, a gente devia ter ficado na palha. 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 Ah.